Saúde. Minuto do Coração. Doutor Kaleu. Hoje nós vamos falar como funciona o coração. O coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. É bastante potente. Chega a bombear em média 5 litros de sangue por minuto. Então é uma bomba que bombeia sangue da cabeça aos pés. 5 litros de sangue por minuto. O tamanho do coração, de um coração normal, tem um peso 250, 300 gramas nos adultos. Tem várias camadas, uma camada superficial que a gente chama pericárdio. O miocárdio que a gente fala, até quando fala em infarto do miocárdio, é a morte do músculo do coração. O miocárdio é o músculo mesmo do coração e uma camada interna chamada endocárdio, que é uma pele interna do coração. O que interessa é que é uma bomba de músculo, como falei, bombeia sangue para o corpo inteiro e é bastante potente. E ele vai bombeando o sangue da cabeça aos pés. Além de bombear, levar sangue bom, que a gente fala, sangue oxigenado para os órgãos, ele também, ele suga o sangue utilizado e leva aos pulmões. Então, ele faz esse tipo de circuito. Ele manda sangue oxigenado, rico em oxigênio, para os órgãos, da cabeça aos pés, do cérebro aos pés. E ele, ao mesmo tempo, ele puxa o sangue utilizado pelos tecidos, mandando aos pulmões, onde o pulmão oxigena o sangue e, de novo, vai para o coração, que bombeia sangue para o corpo inteiro. O coração, na verdade, como é uma bomba que bombeia sangue, ele é sincronizado por um sistema elétrico, que é o sistema elétrico do coração. Tem todo um sincronismo elétrico e comanda esses batimentos. Em média, ele bate 70 a 80 vezes por minuto. Em média. Este é assim que o seu coração funciona. Bombeando em torno, se você botar aí, quase 70 litros de sangue por dia, para o corpo, são mais ou menos 5 litros por minuto. Então, o seu coração é uma bônima de músculo, bastante potente, sincronizado por um sistema elétrico. Assim, ele bombeia 5 litros de sangue por minuto. Saúde. Minuto do Coração. Doutor Calil.